Fala, malucada, como vocês estão? Eu queria começar pedindo. Então, se você está assistindo esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tem o link aqui embaixo que é da comunidade do Alve da Louca. Nessa comunidade, você é empreendedor, vai receber conteúdo e pode interagir com as demais pessoas. Parte importante do teu empreendimento é pegar o feeling e o feedback de outras pessoas acerca do mesmo. Então, pessoal, tem aqui embaixo, aqui na descrição, o link. Entra lá, se inscreve nessa comunidade e a gente vai interagir bastante com você lá. Já quero até, inclusive, convidar o Robson aqui para participar da comunidade com a gente. Daqui a pouco você vai conhecer quem é ele, tá bom? Lembre-se que aqui a gente tem um pacto e desse a gente não abre mão e a gente faz questão de dizer o tempo inteiro. Aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, empreendedor da vida real, papo reto, vida real aqui, tá? E comigo, meu parceiro Dedê. Fala, Dedê. Fala aí, pessoal, beleza? De volta aí. Boa, boa, boa. E conosco hoje na área, o Robson. O Robson, cara, é uma... Robson, tô te dando aqui um presente, fique à vontade para abrir, para ver e tal. E eu acho que esse papo vai ser muito enriquecedor, porque o Robson é o cara. Boa? Boa. Boa, boa. Até a parada azul aí, né? É, mudamos o negócio agora, né? Obrigado. Agora, o que nós vamos tratar aqui, né? A ideia é ouvir um pouco o Robson, como é que ele saiu de uma condição de morador de rua para um cara que empreende, que tem alguns empreendimentos em vários tipos de negócio. É bacana ouvir essa história e eu queria, cara, começar te dando a palavra. Me fala um pouco, assim, um pouco da tua trajetória. Conta para nós. Quem é o Robson? Bom, eu com 13 anos de idade eu perdi minha mãe e acabei que com 13 anos para 14 anos eu fui morar na rua e passei um período na rua, né? Que é um período de, eu chamo de aprendizado, né? Você tinha irmãos? Eu tenho um irmão. Estava com você nesse... Não, não. O meu irmão foi morar com um dos meus tios e eu acabei que foi morar na rua. Então, nesse período é o que eu chamo, né? Alguns períodos eu tenho como aprendizado e esse é o primeiro aprendizado que eu tive de muitas coisas que aconteceram comigo na rua que me ensinou muitas coisas que eu faço hoje. Com 14 anos deve ser muito foda. É muito. Muito foda. Muito, muito. Por que você foi para a rua? O que te levou? Então, dentro de casa, quando minha mãe faleceu, tínhamos a casa do meu tio e a casa do meu avô. Nessa casa do meu avô, morávamos eu, meu avô... Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, meu avô era como meu pai. Eu conheci meu pai com 24 anos de idade. E o meu avô era como meu pai. Meu avô morreu no dia 20 de janeiro de 93 e minha mãe no dia 10 de fevereiro de 93. Caraca, caraca. Então, eu perdi as duas pessoas ali que eram as pessoas mais importantes para mim e fiquei na mão de pessoas. Entende? Então, nesse meio de dificuldade, tio que trancava banheiro para não usar... Sofrendo violência de parentes e tal. E eu trabalhava com um outro tio. E esse meu tio era assim... Era um trabalho muito duro. Era um trabalho pesado. E eu fazia todo o trabalho. O que você fazia, meu? Eu trabalhava em recaustagem. De pneus? E eu fazia o trabalho de um adulto. Isso. Exato. E eu fazia o trabalho de um adulto. Então, esse trabalho me gerou problema na coluna e tal. Não é uma coisa que eu culpo ninguém porque trabalho não tem tanto problema. Mas foram coisas que foram me afastando. Então, o dia que eu decidi sair desse lugar porque eu queria... Eu queria ter um registro. Eu não sei nem porquê que eu queria registro. Mas eu queria ter. E... Porque sempre as pessoas falavam, né? Então, eu... Eu cresci com... A história da síndrome do Banco do Brasil, né? Eu cresci com o meu avô falando, ó, rua não dá camisa para ninguém. Então, era sempre aquela história, né? Tem que fazer o Senai, tem que fazer isso, aquilo e tal. E viver aquela vida de metalúrgico e tal. Então, cresci com isso na cabeça. E aí, quando eu fui trabalhar com ele, a única coisa que eu queria era o registro. Meu tio foi me registrar. Então, eu peguei e falei assim, tá. Então, tudo bem. Então, eu saio. Só que, na época, não tinha um documento. Minha mãe tinha falecido há pouco tempo e eu não tinha um documento. Não tinha zero documento. Lembrei que eu tinha uma... Tinha feito registro na escola, fui lá, passei uma conversa na diretora da escola e consegui pegar a xerox do meu RG. A cópia, né? Do RGzinho. E consegui tirar a minha carteira profissional. Só que, nessa época, eu já estava na rua. Então, o que me levou a ir para a rua foram as esses maltratos, essas situações todas? Porque eu tinha que fazer necessidade. Eu tinha que fazer em saco de lixo, tinha que fazer em garrafa, tinha que tomar banho no tanque. Então, para viver daquela forma e ainda ser esculhambado, como se diz, ainda era melhor ficar na rua. Na verdade, assim, eu não sabia se era melhor ficar na rua. Eu fui e vi que não era tão ruim assim quanto parecia em relação ao que eu vivia. Essa relação com essas pessoas voltou a acontecer ou não? Ainda é distante. esses seus parentes que você estava vivendo nesse momento aí. A minha tia, que foi a principal percursora de algumas coisas que aconteceu, que me levou a ir morar na rua, eu não tenho problema com ela. Inclusive, eu ajudo ela. Ela teve duas crianças deficientes. Eu ajudei ela pra caramba. Continuo ajudando. Então, assim, ela sim. As outras, os outros parentes, eu tenho uma relação de longe. Distante. É, uma relação de longe. Tem um irmão também? Não, meu irmão não. Meu irmão é... É meu irmão. É parceiro. É meu parceiro. Meu irmão não. Não tá com você nos negócios, né? Ele faz parte porque ele tem um outro negócio que eu montei pra ele, pra que ele forneça coisas pro meu negócio. Tá. Então, eu fiz um... Tá no ecossistema. Tá na cadeiazinha. Exatamente. E ele também é um dos distribuidores que eu tenho. Então, ele tá dentro do negócio. Aham. Irmão é... E aí você tava na rua. E aí? Então, lá... Na rua é assim, eu sempre digo, a rua é uma situação difícil. Não é fácil. Por conta das circunstâncias que você tem. Então, você tem que arrumar onde dormir, você tem que arrumar o que comer, você tem que arrumar... Tudo você tem que arrumar. Então, quando você vê uma... Você tem que estar em dia com o seu dia, né? Exatamente. É o dia. É exatamente isso. Você tem que estar ali. É o dia. Então, por exemplo, um dos melhores dias é o dia que chove. Aí você fala, pô, mas vai dormir no dia que chove. Mas o dia que chove não é o dia bom pra dormir, mas é o dia bom pra tomar banho. Aham. Então, é o dia bom pra lavar roupa, é o dia bom pra essas coisas. É um dia ruim pra dormir. Mas existe... Então, esse tipo de coisa é difícil. A pessoa que tá na rua, que passa fome, por exemplo. Você chega num lugar, você consegue... Você consegue comer. Você consegue ter alguma coisa ali. Então... E eu não passei tanto tempo na rua, né? Foram um ano, um ano e pouquinho. Caralho, é um ano. Porque... Tempo pra caralho. É, mas não é, né? Foda. Então, quando eu fiz 14 anos de idade, que eu já estava em condição de rua, eu fui tirar a minha carteira profissional, porque eu só tinha isso na cabeça. Eu tinha que tirar a carteira profissional. E era o único documento oficial que eu tinha. Então, eu tinha a Xerox do RG, com a Xerox, eu consegui tirar. E eu tirei com 14 anos de idade. Hoje nem pode mais. É, com aquela época podia, 14. Eu tenho mais ou menos a sua idade e eu também tenho desde os 14. RG? Não, a carteira. A carteira. E com isso, eu comecei a procurar serviço, trabalho na área que eu queria. E o único lugar que eu conhecia era na Vila Maria, assim. Tipo, o lugar que eu falava assim, meu, eu conheço aqui. Não, você estava na rua procurando trabalho? Eu estava na rua procurando trabalho. Caralho. E aí eu vinha da Praça da Sé, a Angabaú, onde eu ficava ali, vinha, porque na minha cabeça, onde eu tinha que arrumar serviço era perto de onde eu morava. Aham. Então, a minha cabeça era essa. Se você me perguntar hoje por quê, não sei, cara. Mas foi para onde eu fui conduzido no intuito, sabe? E eu passava na lanchonete de um amigo, ele me emprestava um tênis, eu pegava esse tênis, deixava o meu chinelo lá, pegava o tênis e ia procurar serviço. Então, imagina, eu tinha, quando eu fui para a rua, tinha uns 14, um pouquinho antes de 14, só que eu fui com uma calça, fui com uma bermuda e duas camisetas e um chinelo de cada cor. Então, você imagina que a calça já não era mais a mesma. Então, a calça já era caissara, né? Já estava para cima. Hoje é moda, na época não era, era uma calça de moletom vinho, cara. E aí acabou que... Você devia fazer um quadro dela, você tem ela aí? Não tenho. A gente devia fazer um quadro. E aí acabou que ele me emprestava esse tênis. E era a única coisa boa, assim, visualmente falando, que eu tinha. E eu comecei a procurar emprego. E eu achei emprego numa empresa que era uma empresa de turismo, que se chamava JMS Sunshine. Na época era o nome dessa empresa. Se vocês passarem um dia, vocês vão ver que tem uma imobiliária que chama Raul Rodrigues, na Guilherme Cote. Estou ligado, Guilherme Cote. E ali, eu arrumei... Na verdade, eu não tinha arrumado ainda. Quando eu cheguei, teve uma placa escrito Precisa de Ofici Boy. Eu entrei, aí tinha uma mulher... São coisas assim, que a gente não esquece, né? Você grava, né? O nome dela era Tânia. Isso é uma mulher chique, bonita, assim, sabe? Ela me olhou de cima e embaixo porque eu perguntei da placa. Ela falou, mas não tem serviço para você. Não tem emprego para você. E aí, tipo... Que foda, amor. A reação era... Ela falou, meu, mas você... Ela me leu, não é? Ela leu o que eu era. Ela falou, você mora na rua. Como é que eu vou te dar emprego? E aí, o japonês, que era o Jorge, né? Que era o dono da... O Marcelo. Ele olhou de lá de dentro. Ele só colocou a cabeça assim e falou, entra aqui, menino. E aí, eu entrei. E ela foi atrás. Aí, ele falou assim, você está procurando o quê? Eu falei assim, eu estou procurando emprego. Esse emprego é que vocês estão com a placa. E aí, ele falou assim, meu, mas... Você conhece a rua? Você sabe? Eu falei, eu conheço um pouco e tal. Eu morava no centro, eu conhecia tudo. Cada buraco eu conhecia. E aí, ele falou assim, olha, eu vou fazer um teste com você. Se você passar no teste, beleza, o emprego é seu. Se você não passar, tá bom. Me deu um serviço para ir no centro, na... 7 de abril. Fazer um serviço na 7 de abril. Falei, meu, em casa. Subi a 7 de abril, já peguei os passos, já aguentei. Passei no lago do Pai Sandu ali. Tinha um cara do churrasco grego, já mandei para dentro. Subi, fiz o trampo, voltei, peguei o prazo do Correio, desci na Vila Maria e entreguei para ele. Cara, na hora que ele me viu de volta, ele falou assim, você não fez o trampo. Falei, fiz, está aqui. Aí, ele falou, o emprego é seu. Caralho. E aí, o que aconteceu? Você estava com quanto, 15? Não, estava com 14 ainda. Com 14 ainda. Isso. E aí, acabou que, assim, essa mulher era como assim, uma inimiga minha lá dentro, né? Então, eu tinha que fazer tudo certo. Aí, teve um fatídico dia de que eu passei na lanchonete desse meu amigo e ele não estava, estava doente. Puta merda. Puta, na hora que eu cheguei, cara. Que melo, cara, de cada cor. Na hora que eu cheguei, cara, esse cara olhou para mim, ele olhou para mim. Aí, ele me leu do jeito que ela tinha me lido, assim, né? Na época, assim. Ele olhou, ele colocou a mão no rosto. Na hora que ele colocou a mão no rosto, saí correndo, cara. Tipo, sabe? Aquela vergonha, assim. Você desistiu? Não, eu saí correndo porque, assim, cara, era uma coisa... Eu não sabia o que fazer. Foda. 14 anos, né, mano? E aí, eu peguei e saí e ele saiu atrás. E aí, ele foi atrás de mim e tal. E aí, ele me parou na Praça Santo Eduardo lá. A gente sentou no banco e ele falou, cara, fala. Porque toda vez que ele perguntava para mim de documento... Porque o documento não era só a carteira profissional, né? Tinha a cópia da RG, tinha a carteira profissional, endereço, essas coisas e tal. Na época, tinha a SIC. É, então. Tinha que ter todos os documentos para você ser registrado. E eu não tinha nada de documento. Para mim, era só a carteira profissional e tal. Ok. E aí, ele falou, cara, me fala. Fala, fala. Qual é? E aí, eu falei tudo para ele. Ah, moro na rua, assim, 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 assim. Meu, esse cara não falou nada. Aí, eu falei, puta, já era, né? Ele não falou nada, ele falou, vem comigo. Na hora que ele falou, eu falei, já era, né? E aí, ele foi lá, pegou, fez uma ligação e falou assim, ó. Vai lá em tal lugar, assim, assim, assim. E procura fulana. Fui lá na loja e tal. Cheguei lá, o Marcelo pediu para eu te procurar e tal. E ela estava com uma sacola gigante, assim, de coisa. Me entregou, fui lá, devolvi para ele e tal. Ele falou, ó, tudo que tem aí é seu. A partir de hoje, você não mora mais na rua. Caralho, que foda. Você vai morar aqui e assim. Só que tem um problema. Você não pode entrar aqui e sair a hora que você quer. Então, a gente fecha, vou deixar aberto, você abre. Entra, fecha e acorda antes de abrir. Caralho. Então, tipo aí, puta, tinha tênis, camiseta. Puta, tinha tudo, caralho. E aí, ele me ajudou com isso. Mano, como é que... Eu queria ouvir você, assim, o que passa na cabeça de um moleque de 14 que estava vivendo essa realidade e agora se vê nessa condição aí de fechou a porta, estou dormindo num teto, assim. Vocês lembram? O que passa na cabeça, cara? Ó, a única coisa, a única coisa que eu pensava... Primeiro, eu não podia ficar onde eu estava. A segunda, não era onde eu estava na rua, era onde eu estava na casa. Na casa dos meus parentes. A segunda coisa é, eu não posso ficar na rua. A terceira coisa é, eu não posso usar droga de jeito nenhum. Eu vi os moleques usando, saindo que nem louco, bicho, maluco, falando, isso eu não quero pra mim. Não quero droga, não quero nada disso, eu preciso correr. E quando eu fui pra esse lugar, a única coisa que eu pensava era assim, cara, eu preciso honrar esse cara. Puta, pode crer. Eu preciso honrar esse cara, eu não posso decepcionar ele. Aquela frase que gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Não tem como. Era a única coisa que eu pensava. E aí ele me matriculou numa escola que era do lado, aí eu fiz, eu tinha a quarta série, fiz até a sexta série, porque eu acabei descobrindo que essa Tânia estava roubando os clientes dele. Puta, cara, no meu colo. É mesmo. Sabe, tinha uma coisa que cai no colo, assim, que você fala, puta, não acredita e como... Era o que mesmo o negócio dele? Era uma agência de turismo. Ah, turismo, pode crer. Porque antigamente, eu não sei se você lembra, era assim, pra você viajar, você tinha que ir numa agência de turismo. Sim, total. E aí eu metia um bilhete, puta, esse bilhete tinha que ir pra ir operadora de turismo e tal, e aí era um trâmite todo pra viajar, não era igual agora. Você mesmo compra, você é direto, né? Exatamente. Então, eu descobri que ela tinha uma outra agência de turismo na mesma avenida e ela estava roubando todos os clientes do cara, mano. Caraca, mano. Todos os clientes ela estava roubando. E aí, tipo, o negócio do cara não ia, não ia, não ia, e ele não entendia porquê e tal, e ele falou, meu, vou ter que fechar. Puta, bosta. E aí ele falou assim, ó, eu vou fechar, mas eu só vou fechar depois que você arrumar o emprego. Não tenho o que falar, né? E aí eu acabei arrumando um emprego na Flytour. Você tem relação com esse cara até hoje? Eu falo com ele às vezes pelo Facebook. Porra, que bacana, cara. Ele foi, eu fui no Rodrigo Faro também. Eu vi você, mano. Ele foi lá. Ah, ele foi também? Que bacana, cara. E aí acabou que eu arrumei um... É uma das coisas, assim, de comédia da minha vida, porque teve um cara que era do RH, que chamava Marcos. Meu, o cara tinha uns dois metros de altura. Tinha medo do cara. E aí eu fui todo engomado, né? Camisa, calça e tal. Na Flytour. Na Flytour. Aí fui lá e tal. E eles não estavam precisando de Office Boy. E aí, mas eu fiquei, meu, fiquei indo, 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 indo. Todo dia eu ia. Todo dia, não, sem brincadeira. Todo dia eu ia. Até que um dia esse cara falou assim, meu, é o seguinte, cara. Eu vou sair de férias, vou voltar tal dia, e no tal dia você vem aqui. Beleza? Beleza. Tá bom. Eu continuei no todo dia. E ele saiu de férias. Mesmo o cara de férias? E eu voltei. E eu voltei naquele lugar. No dia que ele voltou de férias, eu já estava lá esperando ele. Caraca. Ele falou, puta, vou ter que te dar um emprego mesmo. Aí, beleza. Aí ele começou a fazer uma entrevista comigo e tal, não sei o que, fazendo as perguntas. E daí ele fez a pergunta que ele deve dar risada até hoje, porque foi, meu, esse cara falou assim, ó, tá aqui, beleza, tenho todos os seus documentos, tal, tudo, só que eu preciso de uma coisa que você faça antes de você começar, que é o seu atestado de antecedentes. Eu falei, puta, na hora que esse cara me pediu isso, puta, eu baixei a cabeça e comecei a chorar, meu. Por quê? Porque na hora que ele falou o atestado de antecedente, eu falei assim, cara, mas eu não tenho pai, velho. Como é que eu vou pedir o atestado do meu pai? Eu não tenho pai. E eu achei que era isso. Aí ele, puta, não, deixa pra lá. Ele começou a dar risada e falou, tá, tudo bem, deixa pra lá, deixa a queda, isso daí e tal. E aí acabou que, assim, ele me empregou e lá, cara, era assim, era o céu, né? Porque, pô, diferente de onde eu trabalhava. Já é uma empresa grande. O cara, na época, era sete pau, né? Exato, então. Você comia dois McDonald's de boa. Porra, porra. E aí foi que, assim, essa empresa é uma empresa muito humana, cara. A Flytour é uma empresa, cara, eu não sei se é até hoje, mas na época, assim, tinha uma casa que era do dono da Flytour que morava alguns office boys que não tinha casa. Tipo, que tinha saído de algum lugar e tal, e ele tinha essa casa e eu morava nessa casa. Só que era assim, era a calça da Picadilha, camisa da Picadilha, era o outro esténito. E era o outro sistema, entendeu? Então, puta, tava no céu, entendeu? Não tinha muita coisa, mas, puta, tava no céu. Na época, eu ganhava, na outra empresa, 96 URVs. E nessa daí, eu ganhava, acho que, 156 URVs, alguma coisa assim, e depois passou pra real. E aí acabou que, cara, tinha muito office boy e, na época, cara, tudo tinha malandragem, né? Tudo tinha algum... E eu sempre pensava, cara, eu não posso desonrar o cara. Mas não era... O primeiro cara. O primeiro cara. Porque era o cara que... Então, meu, tudo que aparecia, coisa assim, eu falava assim, não posso mexer com isso, não posso, não quero. E era coisa assim, cara, que você pegava lá, dois, três talões de ticket e ninguém ia saber. Aquela parada da porta que abre, né? Você põe a carinha assim, você fala, se eu entrar, não tem volta. Não tem volta, pode crer. Eu, cara, eu corria disso, corria. Até que fizeram um negócio lá muito ferrado lá na empresa. Antes disso, o dono da empresa, o seu Eloy, ele fazia uns... Umas paradas pros office boys, fazia um consórcio, essas paradas assim. E eu acabei fazendo um consórcio, acabei sendo contemplado com isso. Só que eu não podia pegar, porque era de menor, tal, tudo. Então, eu peguei a minha parte de engenheiro nisso. E acabei pegando essa grana e comprando um terreno. É mesmo? Eu comprei um terreno em Guarulhos, que era onde eu morava. E aí, depois, aconteceu tudo isso, acabei sendo dispensado da empresa, tal, tudo. Irmão, mas nesse tempo todo, você não tinha referência de família nenhuma? Nada. Quem assinava meus documentos, se passando pelo meu tio, era o Marcelo. Era o Marcelo, né? Ele que assinava, todos os meus documentos eram ele. Inclusive, o terreno. Não, o Marcelo é o cara, né, Dedê? Porra, Marcelo, se estiver vendo a gente aí, parabéns, hein, cara? Você encontra o Marcelo na vida, a tua vida muda. Caralho, você encontra o Marcelo na vida, a tua vida muda. Verdade. Então, aí, cara, eu fui, trabalhei em mais duas empresas de office boy e tal, mas aí comecei a vender coisas, né? Porque eu já tinha vendido coisas quando eu morava na rua, vendia flor, vendia bala, vendia isso. Cara, encontrei um cara que vendia produto para limpeza de mão, né? Quanto ano você estava aí? Aí eu já estava com 16 para 17. Tá. Mas já tinha comprado o terreno, eu comprei o terreno com 14 para 15 anos também, quase 15 anos. Quase fazendo 15 anos, eu comprei o terreno. Eu paguei R$3.375,00. Que lugar de Guarulhos, mano? Perto do bairro dos Pimentas. Tá ligado. Lá no fundão, né? Lá no fundão. Ali era, nessa época, era tenso, né, Linho? Cara, mas eu vou te falar, cara, era, sabe? Era um sonho, porra. Você chegava, você tinha um lugar para ir. Casa, porra. E eu construí minha casa. Conheço bem lá. Eu construí, construí mesmo, assim. De pegar e colocar os blocos, tá aí tudo torto, mas eu que fiz. Que da hora. Então, eu fiz, era assim, casa, chão de terra, bloco e telhado e só. Mais nada. O único lugar que tinha piso, não piso, era só o cimento, era no banheiro. O resto era tudo terra. E eu dormia feliz da vida. Porra. Então, passou esse tempo, né, entre morar na rua, trabalhar de office boy, fazer todo esse trabalho. Meu último emprego de office boy foi com 15 para 16 anos. Depois, aliás, os meus únicos registros que eu tive na vida foi esse. Não tenho mais registro de outra coisa. E acabou que eu comecei a vender coisas. Comecei a vender, vender, vender e conheci essa pessoa que vendia esses produtos para lavar mão. E comecei a sair. Então, enquanto os caras saíam de carro para vender 10, 20 latas de 2.8, eu saía com uma mochilona nas costas, com 6 baldes de um lado, 6 baldes do outro e saía. Até que eu descobri que aquele produto dava para usar em carro. Ao invés de usar para lavar a mão, dava para usar em carro, para limpar. Não sei se vocês já viram no farol os caras... Já, pra caramba. O cara passa e joga água depois, a água desce toda e tal. Exatamente. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a fazer isso e usar para passar em carro, acabamento de carro e tal. Eu comecei a vender em agência. Então, enquanto os caras saíram de carro para vender 10, eu vendia 10 a pé, voltava, pegava mais 10 e vendia também. Caraca. Então, tipo assim, os caras ficavam malucos. O que você estava fazendo, meu? Onde você está vendendo isso? O que está acontecendo? E acabou que esse cara, tipo, parou de fazer e tal. Falei, pô, cara, mas é a única coisa que eu tenho. Me ensina. Me ensina. E ele acabou me ensinando por cima e eu acabei pegando, mexendo mais nas coisas para ficar mais adaptado para carro do que para lavar a mão. E aí foi onde, na época, nasceu Alfa Produtos Automotivos. Caralho, velho. Por 20 anos eu tinha? Menos de 20 anos? Não, menos de 20 anos. Eu estava com 18 para 19. Caraca. E por que Alfa? Porque eu tinha conhecido, eu tinha conhecido igreja, eu tinha conhecido, eu comecei a ir para a igreja, tinha um pastor que era, cara, o cara era carrasco, mas era o cara que, sabe, te colocava ali, sabe? E eu queria... É, eu imaginei, eu imaginei que tinha algum fundo religioso aí. Eu imaginei. Então, e na Bíblia está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu falei, Ômega eu não vou pôr porque é o último, eu vou colocar Alfa que é o primeiro. E acabou que eu coloquei Alfa Produtos Automotivos. E aí eu comecei a vender, não tinha rótulo, não tinha nada, mas era Alfa. Então, eu tinha na minha cabeça isso. E comecei a vender esses produtos para lavar rápido, para... Tudo na mão, cara. Não tinha carro, não tinha nada. E comecei a ganhar um dinheiro, mas não era um dinheiro que resolviu o meu problema. Então, eu ganhava algum dinheiro, mas não era um dinheiro de trabalhar registrado. Comecei a vender apostila para concurso. Então, apostila para concurso, puta, deu uma grana legal. Consegui arrumar minha casa, consegui comprar carro. Caraca, o cara com a sexta série só vendendo apostila para concurso. Exatamente. Caraca. Só que assim, a diferença é... Quando eu entrei para vender apostila para concurso, com o sonho de fazer os produtos... Porque eu nunca deixei de querer fazer os produtos. Era ponte, né? Era só assim, meu. Era ponte. Eu vou passar aqui, mas eu quero fazer isso. Quero chegar lá. Então, quando eu comecei a vender apostila para concurso, e eu comecei na editora que fazia essa... Eu sempre falava para o cara o seguinte, qual é o pior lugar? Qual é o pior lugar que você tem para vender? Ah, o pior lugar é tal lugar. Então, tá. Então, eu vou para lá. E aí, todo mundo... Eu comecei a vender muito mais que todo mundo. Vender mesmo. Vender muito, muito mais. Tipo assim, os caras vendiam 100, eu vendia 200, 300 apostilas. Caraca. E no pior lugar. Então, toda vez que saiu o edital de concurso, eu ia para lá, os caras falavam assim, não, escolhe você primeiro. Não, não pode escolher todo mundo. O pior lugar eu pego. Então, eu sempre fazia isso. Eu sempre ia para o pior lugar, por quê? No pior lugar, a estratégia era diferente. Se no pior lugar é para eles, para os outros concorrentes também é pior. Ou tem um cara doido que nem eu que vai e faz, ou não vai ter ninguém. Você não tem concorrência. Exatamente. E a maioria dos concursos era onde? Dentro do banco. O que eu fazia? Entrava dentro do banco, conversava com a gerente, explicava como que eu trabalhava e tal, não sei o quê. E dava uma porcentagem do que eu ganhava para eles, se acaso eles me ajudassem. E isso aconteceu em tantas coisas, cara. Você se lembra dessa época, meu? Eu, eu, eu... Gerente de banco tinha tanto poder de ecossistema. Então, eu estou olhando aqui para o que ele está falando e estou mentalmente aqui numa outra viagem que é como essa história da digitalização da vida está matando essas coisas que fazem o mundo funcionar. Nessa vibe que eu estou aqui agora. E aí, o que acontece? Eu vendi a pochila para concurso, fazia em paralelo alguma coisa do que eu fazia, mas eu sempre voltava para o mesmo lugar, tentando fazer as minhas coisas, tentando fazer produto, tentando fazer produto. Mas só que assim, a grana nunca dava, nunca dava o giro certo e não era, não era muito dinheiro que eu precisava, mas o muito dinheiro que eu precisava ali na época dessa, do pouco, era muito para mim. E aí, eu acabei que, parando de vender... Eu montei um escritório na Flamengo de Abreu, cara, com uma pochila para concurso. Você é mesmo, cara? Eu montei um escritório. Eu fazia as fichas de inscrição, porque hoje é tudo digital e tal, mas tinha uma ficha de inscrição. As que não eram numeradas, e a maioria era, 99% não eram, uma ou outra que era da Polícia Federal e tal, eram numeradas. Então, tinha uma sequência. Para não ter muita gente no concurso, acabou, acabou. As outras, não, era aberto. E aí, o que acontece? As fichas de inscrição, eu arrumei um cara no Belém, que rodava as fichas para mim e pontilhava as fichas. Então, o que acabava primeiro? As fichas. Eu tinha ficha. Então, ninguém tinha, só eu tinha ficha. Mas eu pegava a ficha e falava para o cara, vai lá, leva a ficha, faz sua inscrição, e se você lembrar de mim na volta, você vem aqui e a gente conversa sobre a pochila para concurso. Cara, era batata. Certeza que dava certo. Então, eu vendi muito, cara. Vendi muita pochila para concurso. Tem um episódio meu de que ninguém queria ir para um lugar que era Ribeirão Preto. Quente para caramba, lugar terrível para comer e tal tudo. E eu fui para lá. Falei assim, não, eu vou. Peguei duas caixas de pochila e fui. No ônibus e tal, desci lá. Quando eu cheguei no lugar, era para escrevente e para investigador. Era um, cara, era um quarteirão e, cara, a fila dava a volta no quarteirão. Falei, cara, vou ganhar dinheiro demais aqui. Só que tinha concorrente. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa. Vendi cinco apostilas, que era 10 reais cada um. Peguei os 50 reais e fui numa pensão que tinha em frente. Bem em frente da fila. Sabe aquelas casinhas que tem a varandinha? Que tem um portãozinho aqui e aquela... E cheguei para a mulher e falei assim, olha, eu quero alugar a sua varanda. Como é que eu faço para alugar a sua varanda? Ela falou, mas aqui é uma pensão, alugo o quarto, não a varanda. Falei, não, tudo bem. A senhora faz um preço na varanda? Ela falou, faço. Mandei fazer um cartaz e coloquei. Vende-se a pochila para o concurso, 10 reais. Aí, peguei e deixei todas as coisas que tinha lá. Não precisava ficar no sol mais, podia ficar na sombra. Não, ao contrário. Eu deixava lá e deixava ela e dava a porcentagem para ela. Porque era uma senhora e ela ficava lá. Você vendia as duas pontas. Você vendia você na fila e ela parada. E a senhora ali. Exatamente. E eu rodava a fila. Só que o que acontece? Todo dia, todo dia. E chovia no final do dia. Todo dia. Chegava no final do dia. Eram duas semanas de concurso. Uma semana e tal. E eu passei dois dias e falei assim, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque chegava no final do dia, tipo, 3, 4 horas. Caía água e todo mundo ia embora. Não fazia inscrição, mas ia embora por causa da chuva. Porque era chuva, chuva. O que eu fiz? Peguei um táxi. Falei assim, olha, eu quero... Em todas as lojas que tenha coisas pra capa de chuva, essas coisas. Comprei todas as capas que tinha na cidade, no ao redor ali. Todas, cara. Todas as capas. Aí eu peguei a capa, peguei aquele saquinho de supermercado, de fruta. Colocava a capa e a apostila. A apostila. Na época eu tinha pago 1,50 em cada capa. Vendi a apostila e a capa por 12 reais. Caraca. Cara, ninguém comprava de ninguém, ele só comprava comigo. Eu vendi 1.500 apostilas nesse concurso. Caraca. 1.500 apostilas, cara. Foi o cara que mais vendeu. E era dinheiro na mão, né, cara? Você pegava grana aqui, né? Os caras... Diferente de ter no banco, no virtual que a gente tem, né? Você tinha o dinheiro ali, né? Os caras que estavam lá vendendo outras apostilas me ameaçaram. Falaram que ia me matar. Você deu uma ideia. Porque eles não vendiam, só eu vendia. Aí o delegado que estava lá em cima falou, garoto, vem cá. Quem que falou que vai te matar aí? Eu falei, pô, não sei, né? Eu vou falar que é os caras, né, meu? Ah, não sei e tal. E aí o cara falou assim, vem aqui. Deixa eu ver essa apostila aí. E aí começou a folhear a apostila e tal, não sei o quê. Pô, essa apostila é boa. Senta aqui dentro aqui e fica vendendo que ninguém vai te... Não vai mexer com você, não. Meu, eu fui o rei, cara, ali. E acabei vendendo tudo. Cara, mandei até gente me ajudar e tal. E o que acontece? Foi uma época bem legal, cara. Fui para vários estados, fiz várias coisas. E assim, sempre... Eu sempre digo, sempre focado no que eu queria fazer. Depois disso fui trabalhar de motoboy. Perdi algumas motos quando tinha habilitação. Perdi algumas motos, perdi algumas coisas e tal. Mas o intuito era esse. Aí teve uma época nessa transição aí de 20 para 21. Nessa transição, eu passei, cara, uma... Porque já não estava mais vendendo tanta apostila para concurso. Então, não adiantava voltar, estava fazendo outras coisas e tal. E, cara, eu estava muito mal. Muito mal de grana, não tinha moto, não tinha dinheiro. E eu tinha uns 30 reais no bolso. E aí eu fui... Eu ia comprar produto para fazer os produtos que eu fazia. Eu sempre começava com 10 reais. Era sempre... A minha conta era essa. Meu número era esse, 10 reais. Eu começava com 10 reais. Então, era um trâmite para fazer isso. Eu passava por baixo de todas as catracas. Ia até o Parque Dão Pedro, comprava dois baldes lá que custavam 85 centavos. Voltava por baixo da catraca, voltava, pegava numa empresa... Um exemplo, só para você ter uma ideia. Hoje, eu compro de... Para um produto que eu faço, eu compro 200 quilos de essência. Na época, eu comprava 7, 8 ml de essência. Caraca. Era um vidrinho, assim. Vidrinho, né? Que o cara que me vendia tinha vergonha de me vender, porque dava muito pouco. Só que era assim, era a minha conta, cara. Então, eu comprava os produtos ali e dava 8,50. Quando eu terminava, pegava esses 8,50, entre o balde e os produtos, pegava esse 1,50 e até o Poço Sakamoto, que era o único lugar que vendia queroseno de bomba, colocava 1,50... Lava um bom sucesso, né? Exato. E aí, pegava esse 1,50, levava para casa, porque daí eu ia perto da minha casa, ia, fazia os produtos, aí só dava para fazer quatro baldes. Só que eu tinha dois. Vendia os dois, pegava e fazia o mesmo trampo de novo. Voltava e fazia tudo isso. E aí, acabou que uma época, cara, dessa época, eu estava muito sem dinheiro. Muito, muito sem dinheiro. Eu estava passando no terreno e vi um colchão jogado. Falei, puta, mas eu vou fazer alguma coisa com esse colchão aí. Se eu voltar e ele estiver aí, eu vou fazer uma parada com ele. Fui até a doceria, que eu comprava a glicose para fazer o pretinho. Aí, fui até a doceria, voltei e estava lá. Arrastei até a minha casa, cortei ele inteiro, fiz 4 litros de pretinho, coloquei nas costas e fui para o centro de São Paulo. Cheguei no centro de São Paulo, comecei a passar pretinho nos pneus de carro a 50 centavos. E aí, o objetivo qual que era? Ganhar 50 reais por dia. Eu tinha que ganhar 50 reais por dia. Porque se eu ganhar 50 reais por dia, em pouco tempo eu conseguia comprar uma moto para trabalhar de motoboy e vender no final de semana. Nesse meio tempo, cara, você sentiu em algum momento vontade de tocar um foda-se, não quero mais essa porra, vou para o bagulho errado e tal. Você não era seduzido por isso. Você estava muito convicto que era o caminho mesmo trabalhar, ralar e tal. É porque assim, cara, eu sempre fui muito focado. Muito focado. E eu sempre fui maluco. Então, eu tinha amigo que usava droga, eu tinha amigo que roubava. E os caras, eles falavam para mim, meu, não se mete com isso porque você já é retardado sem usar nada. Não se mete com isso. Se você fizer isso, está ferrado. É, teve uma época que eu fiquei revoltado para caramba. Revolta, sim, mas era a revolta diferente. Não era uma revolta para o mal, né? Era uma revolta, assim, interna, sabe? Pô, porque eu queria, a única coisa que eu queria era... Construir. Não, eu queria, eu sabia que meu pai era vivo, cara. E eu queria que meu pai voltasse para eu estudar. Eu queria estudar. Era o que eu queria, entendeu? Você não tinha ideia de onde o cara estava? Eu demorei a vida inteira para achar meu pai. Achei meu pai em um dia. Em um dia eu achei o cara. Então, é assim, por quê? Porque sempre falavam que ele estava em um lugar, em tal, outro e tal, e assim por diante. E aconteceu assim, eu comecei a passar pretinho em pneu de carro, consegui comprar uma moto. Eu comecei a trabalhar com essa moto. E comecei a ganhar um dinheiro para que eu conseguisse fazer outras coisas, né? Então, aí foi quando iniciou o processo de nascer o Alphalux. Entendeu? Porque eu fazia produto para carro e queria continuar fazendo produto para carro. Só que assim, eu não sei se vocês lembram de uma propaganda do Estúdio Line. Eu lembro. Eu sempre, cara, eu sempre falo isso porque, assim, é uma coisa que martelava dentro de mim porque eu queria usar gel para cabelo e não tinha dinheiro, velho. Porque era uma parada muito cara e a propaganda dos caras era a melhor, velho. Era uma puta propaganda. E eu queria dinheiro para usar gel e não tinha dinheiro. E era muito caro, né? Eu também, pô, não vou pagar, que seja, 10 reais num gel porque não dá. 10 reais é muito dinheiro para mim. E acabou que é o seguinte, eu fui em uma dessas empresas que eu comprava essa matéria-prima, eu conheci uma pessoa que fazia gel para cabelo. E eu cheguei e falei, pô, você faz gel para cabelo? Eu sempre tive vontade de usar e tal, mas é... Ele falou, pô, e eu querendo sair disso daqui, cara, porque para mim não dá negócio. Eu queria fazer produto para carro. Nossa, inverteu. Primeiro swap. Você faz produto para carro, eu te ensino a fazer produto para carro, você me ensina a fazer gel para cabelo. Aí ele falou, beleza, fechou. Ele me ensinou a fazer o gel para cabelo e eu... Naquela época, produto para carro era o esquema, né? Porque você tinha muita lavagem de carro nas casas. Quem é de bairro, quem é de periferia, sabe muito bem o que é isso. Então, por exemplo, eu não passava nenhum final de semana sem fazer isso. Eu tinha lá os produtos de limpar o carro. Ainda que o carro do meu pai, mas você precisa ter. Então, você tinha aqueles Mercado Car, tinha Atlanta, aqueles caras que você deve ter vendido todo para eles, que esses caras compravam lá. Então, é porque também não tinha tanto prédio, né? Então, hoje, quem mora no prédio não dá para fazer. Exatamente. Mas a maioria é na casa. Mas de periferia ainda é um pouco assim. Ainda que tenha prédio, né? Periferia, você tem um pouco prédio, né? É mais casa mesmo. E aí? E aí, cara, acabou que assim, eu ensinei ele a fazer o produto e hoje ele vive de produto, desde produto para carro. Ah, é? E eu vivo, não vivo mais só de gel, mas comecei a fazer o gel para cabelo. O mais interessante é o seguinte, eu acabei pegando um concurso público, né? Que era do Banco do Brasil, que era um puta concurso. E dava para vender bem. O cara da apostila me chamou para fazer esse concurso. E era na... Puta, tem a 7 de abril, tem a de baixo, não lembro o nome agora. Mas era ali no centro. E era um ponto bom do caramba e tal. E eu estava com o cabelo, cara, parecia um urso. E aí eu peguei esse produto do cara, que eu tinha feito do meu jeito, do jeito que ele me ensinou, só que... Falei, puta, é muito parecido com produto para carro. Por quê? O que acontece? O gel, gel mesmo. Tanto faz, esse gel que você usa para fazer ultrassom, gel para cabelo, gel para carro, a base é a mesma. O produto é o mesmo. E só que o que muda é o que vai dentro, os fixadores, o outro é um outro produto para fazer a massagem e assim por diante. E eu falei assim, puta, mano, esse produto vai cair no meu cabelo, velho. Isso é produto para carro, né? Eu nem falei, puta, ensinei o cara certo, o cara vai... O cara está me enrolando e eu fiz o certinho com ele. E aí eu estava com um pote em cima do... Tinha deixado, já tinha uns dois meses que estava largado em cima do armário. Peguei e falei assim, meu, vai ter que usar esse produto, porque eu precisava abaixar o cabelo. Peguei, passei a mão, passei no cabelo e fui. Quando eu cheguei no centro de São Paulo, meu cabelo estava duro, parecia pedra, velho. Eu falei, puta, vou ganhar dinheiro com isso. É isso, é isso. Cara, foi naquele dia que eu falei assim, vou ganhar dinheiro com isso, cara. E aí peguei, fiz um balde, porque a ideia... O seu carro fica uma merda, mas o cabelo... Não, e aí eu nem consegui trabalhar direito, porque eu só pensava nisso, cara. Cheguei em casa, no mesmo dia, fiz um balde de 2.8, porque era o que eu vendia para carro. Eu falei assim, puta, se eu for no cabeleireiro, na época, não tinha barbearia, e eles vendem, eles compram só os pequenos. Puta, se eu chegar com um grandão, estourei, né? E aí fiz os custos, falei, puta, dá para vender preço do caramba, mais barato do que tem no mercado, um grandão. Me fala desse momento de fiz os custos. Você tinha essa noção ou era meio que no feeling, assim? Não, eu sempre tive, porque eu começava com 10, era assim, era 10 reais aqui, eu fazia 4. A diferença era os 85 centavos que eu pagava em cada balde. Ou seja... Essa noção, então, matemática de gestão, você teve? Você sempre teve? Sim, faz as contas. Claro, se eu pagasse o ônibus... É porque não faltava comida, né? Se eu pagasse o ônibus... É um nome de sobrevivência, né? Se eu pagasse condução, era uma coisa, mas como eu sempre passava por baixo das catracas, então tanto faz, entendeu? E aí acabou que eu falei assim, puta, dá para ganhar dinheiro aqui. E levei esse balde para uma cabeleireira que tinha perto da minha casa, mas, tipo assim, perto, longe. Sim. Aí cheguei lá, deixei e falei assim, ó, era um gel para cabelo e tal, tudo, estou em uma empresa nova, está começando e tal, tudo por isso que não tem rótulo. E deixei para ela. Falei assim, vê, usa e vê o que acontece. Beleza, o que eu fiz? Esperei uma semana, mandei um camarada meu ir até lá, e falei, vai que caiu o cabelo de alguém, essa mulher vai querer me matar, né? Beleza, ele foi lá, o que a mulher fez? Colocou nos potinhos pequenos e estava vendendo para os clientes. Claro. E aí eu falei assim, pô, se ela está fazendo os pequenos, eu vou fazendo os pequenos também. Peguei o grande, comecei a vender os grandes e comecei a vender os pequenos também. Só que sempre era a mesma coisa, cara. Dinheiro para começar e tudo, era sempre a mesma roda. Sempre a mesma roda. É, você que empreendeu com muitas coisas, a mecânica é mais ou menos a mesma, né? Ainda mais quando você empreende num setor de produto, que você tem que ter insumo para fazer o produto. E qual foi o salto? Quando é que você mudou a roda? Então, nesse período entre eu quero fazer isso e eu consigo fazer isso, teve moto, teve venda de cesta de fartura. Cara, eu fui com 50 reais na 25 de março, peguei e falei assim, puta, eu preciso fazer alguma coisa que me dê algum dinheiro. Fui até ali a 25, na rua do mercado, fui lá, achei um lugar que vendia cestinha. Falei, puta, isso aqui eu vou ganhar dinheiro. Peguei, catei o milho, essas paradas que tinha assim, fiz a cesta da fartura, a única unidade que eu tinha e fui nas dólares de um real para vender, 85 centavos. Para poder vender, para poder conseguir dinheiro para fazer o gel. E vendi num dia, vendi 1.200 unidades. E para entregar? E para entregar o negócio, porque eu não tinha nem dinheiro, nem para comprar e nem carro para entregar. Mas entreguei. Aí fui pedindo dinheiro para um, para outro camarada que me emprestava dinheiro, fui lá, peguei, fiz, entreguei e arrumei 250 reais livre para eu fazer. Puta, para quem começava com 10, puta, 250 era fortuna. Fortuna. E aí comecei a fazer mais produtos. Cara, nesse período... Você nunca procurou japonês nesse período? Não. Não tinha, né? Não tinha rede social, nem sabia onde ele andava, né? Não tinha esse monte de coisa que tem hoje. E acabei que comecei a fazer isso novamente, consegui dinheiro para comprar uma moto para continuar vendendo, só que não conseguia dinheiro para vender. Tinha uma moto que quebrava muito, cara, e eu fui trabalhando de motoboy, sacrifício e tal, tudo. E foi onde eu falei assim, cara, eu vou ter que parar, parar, trabalhar para começar a fazer esse negócio. Porque se eu não for trabalhar em alguma empresa, alguma coisa, eu não vou conseguir. Você precisava de uma recorrência. É, não tinha... Não tinha giro, né? Não ia. Porque toda vez que eu começava a ganhar um dinheiro, eu chegava a conta e eu tinha que começar de novo. Então eu falei assim, meu, eu preciso comprar uma moto. Eu já tinha essa moto, tinha sido presa, comprei uma outra moto, foi presa também. E aí eu cheguei um dia que daí eu falo que é a segunda ajuda, né? Que é de uma empresa que eu trabalhava numa metalúrgica. Eu só prestava serviço para eles. E aí o dia que eu fui... Você fazia o que na metalúrgica? Trabalhava de motoboy. Motoboy. E aí eu cheguei nessa empresa, prenderam minha moto na Castelo Branco. Porque eu não tinha habilitação, o documento tinha vencido. Cara, todo ferrado. Vidadora. Mas não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. E aí eu sentei, cara, quando eles prenderam minha moto no 26B da Castelo. Eu sentei em cima do capacete e aí são coisas assim, inexplicáveis, de verdade mesmo, inexplicável. Sentei e fiquei com a mão na cabeça assim, com a caixa dos caras na mão, sentado em cima do capacete, com a mão na cabeça, tipo, o que eu vou fazer? Famoso fodeu. Fodeu. É, porque, cara, aí eu já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha onde receber. Não tinha nem para quem ligar. Não tinha, não tinha. E aí parou um motoboy do meu lado, falei, meu irmão, o que aconteceu? Falei, aprendendo minha moto e tal, não sei o que. Ele falou, você vai para onde? Foi para a Vila Maria. E o cara estava indo ao contrário. Ele falou, sobe aí que eu te levo. Beleza, subi na moto e tal, ele me levou, levou na empresa. Chegou lá na empresa, eu entreguei a caixa, ele falou, você pode fazer um serviço para mim amanhã? Falei, cara, eu não posso, minha moto foi presa e tal. E aí eu preciso correr atrás para comprar uma outra moto. Aí ele falou, o que você precisa para comprar uma moto? Eu falei, cara, eu preciso de 500 reais. Porque eu sabia que eu tinha outras coisas que eu conseguia outros 500, eu precisava de mil reais. Mas só que eu precisava de seis cheques de 250 para comprar uma moto, que era lá no caverna, não sei se... E ele vendia umas motos amarelas lá boas para caramba, cara. E aí eu peguei e consegui esses seis cheques com uma sogra, no caso era uma... Eu namorava com a menina e a mãe dela só perguntou para mim, o que você precisa? Ela falou, eu precisaria de seis cheques, mas não tenho, não pedi para ela. Falou nada, cara. Foi a mesma coisa de ter visto o japonês fazendo. Falou nada. Foi até a irmã dela, pegou os cheques da irmã dela e me emprestou. Eu fui lá no caverna, comprei a moto e comecei, cara. A moto, tinha um monte de moto lá e ele falou, tem essas aqui que estão boas. Eu falei, eu não quero nenhuma dessas. Eu falei, eu quero aquela ali que está desmontada porque eu quero montar. Ele falou, você está maluco, você vai ficar o dia inteiro. Ele falou assim, você me deixa montar? Deixo. Então é aquela que eu quero. Fui lá, montei a moto inteira, cara, mas inteira, inteira, inteira. Destruí a moto e montei ela inteira porque eu queria ver cada peça, cara. E assim, eu desmontava o motor, montava tudo. Peguei e montei a moto. Na hora que eu liguei a moto, eu falei, pô, tá, é o som que eu queria ouvir, cara. E aí saí de lá, já comecei a fazer trabalho e assim, cara, eu rodei 150 mil quilômetros com essa moto. Caraca. Por que que eu sei? Primeiro porque eu marquei e segundo porque eu guardei todo o óleo que eu troquei daquela moto. Eu pegava, esvaziava e troquei todos os galões de óleo e eu guardei. Você guardou os galãozinhos? Guardei comigo. Caraca. E aí acabou que assim, cara, com essa moto foi onde eu consegui observar. E aí como é que virou uma empresa? Então, a primeira coisa que eu comecei a ver foi as empresas que eu prestava serviço. Então tinha um cara que tinha uma metalúrgica que ele fazia coisas pra box, essas coisas, chamava Alex. Esse cara, ele faliu porque tinha muito trabalho. Aí você fala, pô, o cara tem muito serviço e faliu? Sim. Porque ele começou a não entregar e aí o cara, você pedia 10, ele entregava 2. Se você pedia 5, ele entregava 1. E começou a fazer isso com um monte de cliente. E aí acabou que os funcionários dele saíram, montaram e pegou todos os clientes dele. Falei, puta, isso é uma coisa que eu não posso fazer. Isso é uma coisa assim, se eu fizer, eu já sei que vai dar ruim. Essa empresa que era a metalúrgica que eu trabalhava, pensa numa empresa linda, redondinha, pequenininha, mas sabe? Só que era aquela empresa de um dono só, caneta na orelha, tudo feito ali e tal e tudo. Entrou uma outra pessoa e aí começou a vir com um negócio de Sebrae, de não sei o quê. Não tenho nada contra, que fique claro isso, não tenho nada contra. Mas veio com aquelas conversas de Sebrae e tal, que o preço está errado. Complexifica pra cacete. Puta, aí o cara começou a entrar nessa, puta, ferrou o trampo do cara. Aí eu falei, é outra coisa que eu não posso fazer. E aí eu arrumei um outro emprego na Armênia e eu trabalhava nessa empresa das sete ao meio-dia e nessa outra do meio-dia às seis da tarde. Então, eu tinha dois empregos. Qual que era o acordo? Eu ganhava quinhentos reais na primeira e um tanque de combustível, independente se eu usasse ou não, eu tinha um tanque de combustível de moto. E na outra eu ganhava quinhentos reais só, mais nada. Então, o que eu fazia? Eu terminava o trabalho aqui, pegava a gasolina que sobrava, dois, três litros, colocava no galão pra eu usar no final de semana pra sair pra vender. E comecei a pegar a grana que eu ganhava toda a grana, toda. Não era... Eu não comprava tênis, eu fiquei sete anos sem comprar um tênis. E eu fiquei muito tempo, coisa de três, quatro anos sem comprar. eu peguei numa... Isso foi em 2004 que eu acho que teve a eleição, se eu não me engano. 2002. 2002? É. 2002 teve a eleição, que era o Pascoal Tomeu e Jorge Tadeu. Eu comprei todas as camisetas, cada uma por um real, do Pascoal Tomeu e do Jorge Tadeu que tinha ficado dos caras. Pra não ter que comprar camiseta. Porque aí eu tinha um suporte. Então, eu comprei camisetas dos caras. Cara, e eu comecei a usar... Era isso que eu usava, era a bota de bico de ferro que os caras da Metalúrgica me deram, calça que era pra cima da canela. Mas assim, não tinha vergonha, não tinha nada, cara, era isso. Era pra rolê, se eu fosse pra algum lugar, era isso e tal. Porque meu objetivo era aquele. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu ia no Parque Dom Pedro, comprava tudo de embalagem e levava pra minha casa. E comecei a construir aquilo ali. Nessa empresa que eu trabalhava de tarde, era uma empresa de... bijuteria. E aí eu vi uma brecha no trampo dos caras. O que que acontece? Os caras tinham uma fábrica e os caras só vendiam as coisas que tinham na fábrica. Era alfinete, argola, umas paradas assim. Eu acabei pegando uma... Todos os clientes que eu ia sempre falavam, pô, eu queria comprar desses caras, mas eles não têm tal coisa. E aí eu cheguei pros donos, que eram os moleques, muito legal. Falei pra eles, cara, seguinte, essas coisas que vocês não têm, se eu arrumar, eu posso vender pros caras? Eu falei, pode. Fui na loja, na frente, tinha uma papelaria, fui lá e mandei o cara fazer um cartão pra mim. O que você não acha, eu acho pra você. Desse jeito. E coloquei o meu número de telefone. E aí eu ia nos clientes dele e começava a dar os cartões. E aí começou o pessoal a me ligar. Pô, você tem tal coisa? Você consegue tal coisa? E aí eu comecei a ganhar uma grana em cima do que eles não tinham. Tipo, por exemplo, dar banho de níquel, dar banho de ouro velho, banho não sei o quê. Ninguém sabia onde tinha, eu sabia onde tinha. Só que o que eu fazia? Por exemplo, corrente, os caras compravam 3, 4 mil metros de corrente. Então, era muita coisa. Eu ganhava 5 centavos, 10 centavos. Só que o cara me pagava aqui, eu ia lá, voltava, comprava, o que sobrava era meu, eu voltava no Parque Dão Pedro e comprava a embalagem. Então, o que eu fiz? Eu morava num cômodo. Virou um estoque. Enchi. Aquela tua casa primeira lá do terreno, ela estava nela. É, essa mesma. E aí eu enchi essa casa, eu só tinha um caminho de ir até a pia, porque não era cozinha, era a pia. Tinha um caminho para ir até a pia e o caminho para ir no banheiro. Só. O resto era estoque. Quando eu entupi aquela ali de embalagem, aí eu falei, agora eu posso sair de um dos empregos. E aí eu fui pedir para o meu irmão, ele, eu não tinha como comprovar renda, essas coisas, né? E eu queria comprar um carro, fui, meu irmão conseguiu e eu passei uma ficha no nome dele e aprovou a ficha no nome dele. E eu comprei um Uno. E aí esse Uno eu trabalhava no final de semana. Então eu pegava, por que eu não saí da primeira? Porque a primeira me dava gasolina. Então eu pegava gasolina, colocava no carro e comecei a vender. Então eu vendia de moto. Cara, chegava no sábado, fazia três, quatro, cinco viagens para atender todos os salões de cabeleireiro que eu vendia. Trabalhava nessas empresas, acordava quatro horas da manhã, batia o gel na mão, porque eu não tinha maquinário, batia o gel na mão. Cara, eu tinha o trapézio que ia na orelha, velho. Uma coisa que me chama a atenção, esse tipo de empreendedorismo, ele vai morrendo. Com a forma como as novas gerações estão sendo formadas, o cara já nasce assim, vou, quero montar uma startup para bombar um milhão, não sei o que, quero criar um unicórnio, o cara já está com essa merda toda poluída na cabeça e o cara não está mais... Então assim, tem um problema de... que eu acho que o exemplo do Robson é foda, que é o seguinte, eu estava refletindo aqui, você tem filho, eu tenho filho, meus filhos estão sendo criados hardcore, vida louca, os seus também, mas os amiguinhos dele não estão. Os amiguinhos dele estão ali com essa vida de merda que está se construindo, esse jeito todo fake de se viver, que está se montando, e você está tendo uma prova de vida real aqui. As piruetas da vida real, as que você deu, que eu dei, que a galera deu, cada qual com a sua história. Claro. Piruetas diferentes. Claro. Mas essa forma de pensar a vida, ela não pode morrer, porque é a vida real, é a história do que você disse lá. Então assim, quando eu comparo o Robson e eu comparo, sei lá, vou pegar um exemplo esdruxo aqui, caralho, a Greta, Thunberg, você fala, cara, assim, tem uma coisa muito fake e tem uma coisa muito real. eu acho que parte do Vida Louca é expor a realidade. Então uma coisa que eu ia sugerir para a galera aqui, passa para o teu filho a história do cara. Bota teu filho, não é um exemplo para o empreendedor. O empreendedor já está numa outra vibe, é um exemplo para uma criança. É vida, né? Para uma criança. É vida isso aí. Assim, história de vida, como é que você constrói a tua vida? Por quê? Porque o cara vai ter que lidar com frustração, vai ter que lidar com falta, vai ter que lidar com ausência, vai ter que lidar com escassez, vai ter que lidar com... A vida do cara é trade-off, cara. É isso aqui em troca daquilo, isso aqui em troca daquilo. Deixa disso para aquilo. Abra o mão disso para poder ter aquilo. Hoje a criança quer tudo, porque ela acha que é tudo limitado, infinito. O avatar A, o avatar B, meu perfil não sei aonde. Esse, para mim, eu acho que é um ponto, Wagner, que a gente pode, com esse programa, contribuir para a história das famílias. Sem história triste, sem música de Rodrigo Faro e emoção, não é nada disso, não. É vida real, sem nada contra o Rodrigo Faro. Só o que nós estamos aqui, assim, é vida real. Filho, olha isso aqui, está vendo? Isso aqui é a vida, cara. Então, acho que tem uma história, não sei se tem sentido o que eu estou falando, mas é um pouco que está me passando a cabeça aqui. Eu costumo sempre falar, cara, eu não tenho... Você tem filho? Tenho, tenho quatro filhos. Então. E assim, eu não costumo... Por exemplo, no Shark Tank teve uma situação que, assim, eles apertaram muito, cara. Então, assim, é uma parada, assim, que eu não sei te explicar. Mas, assim, eu não queria falar nada da minha vida. É, para não causar... É a história da emoção, né? Não vem, tipo... Eles não sabem nada. É. Então, o que acontece? Me olha pelo que eu estou fazendo. Exato. Exato. E aí, tipo, depois que o João aceitou, eles perguntaram para mim. E aí eu falei para eles. Só que, pô, é coisa assim, cara. Aí eles montam os caras, né? E eu estava... Eu pingava a sua hora. Pingava mesmo. Não dá para ver, mas, cara, eu pingava, porque eu estava muito nervoso. Então, eu estava na frente de pessoas que poderiam não mudar a minha vida. Mas dá um degrau, né? Sabe o que acontece? É a história do meu pai. É a história de que, assim, olha, se meu pai tivesse vindo e eu tivesse estudado, de repente eu poderia ser um merda. Mas, não, de repente... Ou não também. Entendeu? Total. Esse tipo de coisa, cara, o que eu queria era aquilo ali. Era o que eu estava enxergando. Eu falei, puta, se esse cara vir e me ajudar nisso, eu estou feito. E para você, para o que você faz, era o melhor perfil mesmo. E não era para ganhar dinheiro, porque dinheiro eu sei ganhar. O negócio era entender o negócio. E não fuder a estrada, né? Não fuder a estrada, né? Exato. Então, o que acontece? Nesse período, eu acho assim, muitas pessoas, igual essas startups aí que tem, eu não sou contra, pelo amor de Deus, também não tenho nada contra. Só que assim, quando você vai para uma rodada de negócio e você tem um negócio bom, os caras vêm, enfiam dinheiro e beleza. E vamos embora. Se der errado, perdemos, porque a gente já sabe que perde se der errado. Mas se der certo, beleza, ganhamos. Eu não tive isso. Eu nunca, nunca, até hoje, eu nunca tive uma startup, eu tive, aliás, um investidor, que chegasse para mim e falasse assim, pô, vou colocar 10 reais no seu negócio, para ver o que vai acontecer. Nunca tive. É porque você é o investidor. Esse é o ponto. Tudo. 15 centavos ou 250 reais, você é o investidor. Então, tudo, 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 tudo que você vê dentro da minha empresa, se vocês forem lá na minha empresa, não tem nada que seja de alguém. É tudo construído. Cara, eu queria entender esse salto aí. Quando é que virou uma empresa? Em que momento virou um negócio profissa, lucrando, grande? Que deu para ter quatro filhos. 2005? Que deu para ter quatro filhos. 2005 eu falei assim, olha, agora eu posso sair dos dois empregos, né? Então, eu decidi isso. Quanto tempo você ficou nos dois? Eu fiquei, acho que cinco anos. Cinco anos. Uns quatro, cinco anos, mais ou menos. Administrando gasolina e o cara... Na verdade, a gente trabalha de motogóis, né? É aquela ideia de que o cara que ganha 300, 400 contos não consegue financiar um salto, né? O cara ficou cinco anos e financiou. É porque era o período. É só não comer três McDonald's, né? É a história do trade-off. Trade-off e o tempo... Era assim, eu tinha um objetivo. Então, o objetivo era aquele. Esse é o ponto que eu estou chamando aqui. Era o que eu queria. Eu já não tinha mais volta. Então, se eu voltasse para trás, talvez eu não cheguei... Irmão, só uma curiosidade, só um parêntese, um pop-up aqui, para a gente não... Depois a gente volta para o... Como é que você estourou. Cara, os teus filhos quatro, eles têm essa cabeça? Porque é uma outra geração, não tem como negar. Mas ele tem um puta exemplo de um cara que é o pai que, porra, rodou um monte de coisa que o... a maioria das pessoas não rodaram. Como é que é a cabeça dos moleques? Eu tenho um filho de 20 anos, né? E ele... Ele está indo para a Finlândia, ele resolveu ir embora e tal, e está indo para a Finlândia. Mas ele é um... É um... Vamos dizer, um semi-empreendedor. É um cara que, se ele fizer bem feito, ele vai ir, entendeu? Mas é assim, é controlado. Inclusive, assim, ele chegou... Bem rápido isso, ele chegou para mim e... E ele fez... Falei para ele, no dia que você tirar sua habilitação, eu vou te dar um carro. E aí, beleza, fui lá e dei um Celta para ele. Eu poderia dar um carro zero para ele. Meu pai fez a mesma coisa, deu um Del Rey Bala para mim. E aí, o que aconteceu? 83. Era 92, ele me deu um Del Rey Bala, 83. Eu falei assim, me fudeu, né? Ele falou, não, eu estou te educando. E aí, eu fui lá, fiz as manutenções do carro e falei assim, ó, presta atenção no que eu vou te falar. A partir de hoje, você não quis um carro, você quis o carro. Então, a partir de hoje é com você. Não me ligue para nada, se o carro quebrar, você tem que se virar, com você. O carro está com pneu bom, está com documento bom e está com manutenção em dia. Beleza? Fechou? Ok. E aí, um tempo atrás agora, ele veio falar comigo e ele falou sobre isso, né? E aí, ele falou, pô, eu pensei que você ia me dar um carro zero. Eu falei, por que eu tinha que dar um carro zero para você? Qual foi o trabalho que você fez? O que você fez para ter um carro zero? Porque eu trabalhei. O dinheiro é meu. Então, eu te dei um carro porque eu quis. Não porque você merecia. Claro. Então, você é meu filho. Você tem direito a tudo. Eu morrendo, você pode fazer o que você quiser. Só que enquanto eu estiver aqui, não é assim que funciona. Eu não tenho que fazer isso por você. E eu acredito pra caralho nessa forra dessa coisa. Pois é. Por isso que eu acho que existe uma parada de exemplo aí, mas não no sentido do exemplo do empreendedor. Sim, eu entendo. Aquela coisa motivacional. Exato. Não é essa pegada. Ou então a pegada emocional. Olha o coitadinho. Cara, assim, tijolo em cima de tijolo. Vida real. Tijolo em cima de tijolo. Um dia depois do outro. Porra, é o que tem por dia. Isso é um exemplo pra juventude que eu acho que esse programa aqui pode funcionar. Então, e os outros meus filhos, um tem dez, outro tem nove e tem a bebezinha que tem um ano. Então, em 2005, eu saí dos dois empregos e tal, e eu falei assim, pô, agora, e o que me despertou pra que eu fosse fazer? Eu era da Zona Norte, conhecia tudo na Zona Norte. Então, cada buraco da Zona Norte, trabalhei de motoboy, então imagina, todo buraco eu conhecia. Morei na Brasilândia. A Everuso caiu. Tudo quanto é lugar. E aí, eu tinha um cara que me comprava uma caixa com 44 unidades toda semana. 44 unidades. E toda vez que eu ia lá, ele me falava assim, olha, você não vende na Zona Norte porque a Zona Norte é minha. E aí, toda vez ele falava, pô, vou vender, o cara tá lá e tal. E o dinheiro que ele me dava era puta grana. Tipo, o dinheiro que eu ganhava ali com ele era tipo 70, 80 reais livre pra mim era puta grana. Eu ganhava mil reais no mês. Então, tipo, 70, 80 reais na semana, tá mó grana. 10% é tudo que você ganhava. Entendeu? E aí, acabou que assim, eu falei assim, puta cara, tem alguma coisa na Zona Norte, eu conheço tudo lá e eu... Não tô enxergando. Foi. Peguei, faltei um dia no serviço e enchi o meu carro. Mas enchi mesmo. Pensa de arrastar o escapamento no chão. Eu falei assim, vou pra lá. E comecei a rodar. Comecei a rodar. Isso, eu saí umas 9 horas da manhã, 2 horas da tarde não tinha mais nada. Caralho. Eu tinha feito, cara... Você saiu batendo de porta em porta. É, nos cabeleireiros. Cara, eu vendi... E lá tem cabeleireiro pra cacete, Porra pra caramba. E todo lugar que tinha, que ele vendeu, eu não vendia. Falava, não, já tem uma pessoa que vende aqui, eu não vendia. Eu não vendia em nenhum lugar do que ele vendia. E mesmo assim, vendi 20 vezes o que ele vendia. Você nunca quis ter um sócio, irmão? Você nunca chegou pro cara e falou, mas vamos ser sócio? Nunca sei. Tirando a comiça pra gerente do banco ali, pra tia da varanda ali. Da varanda, tá. Cara, eu nunca quis isso, porque eu sempre vi a sociedade com... Sabe? Você vê até hoje? Até hoje você vê assim? Eu penso na sociedade assim, se você tem uma necessidade e você quer ser meu sócio, você não serve pra ser meu sócio. Porque se você entrar com uma necessidade, eu já tenho que fazer pra dois, porque eu também tenho a minha. Entendeu? Se você entra como investidor e depois se torna sócio, porque você tem um dinheiro sobrando pra fazer alguma coisa, eu acho válido. Mas, ah, pô, eu tenho 100 mil reais pra investir numa parada aqui, só que só tenho 100 mil. Se eu não ganhar dinheiro com esses 100 mil, ferrou. Mas esse é o pior investidor possível. Eu prefiro que você vá lá e faça outra coisa. Tem a tripla responsabilidade, né? Com a grana do cara, com o futuro do cara e com o emocional do cara. É, e com você mesmo. E aí depois, porque as sociedades pequenas aí de irmão e tal, geralmente dá errado por causa disso, porque o cara vai lá, monta uma loja. Dinheiro da vida, né? E aí o cara vai lá, montou a loja porque saiu do emprego, pegou a rescisão, montou a loja. E aí o outro fez a mesma coisa. Agora, se dá uma porrada de anjo da guarda aí, o Japa é a mãe da namorada. Ah, se dá a mãe da namorada. Sim, sim, sim. E cara... O motoboy da estrada ali. Motoboy da estrada. E quando eu comecei, e quando eu comecei a vender e eu vi que dava pra vender, aí eu comecei a fazer todo dia. Então, eu era, eu sempre fui muito regrado, né? Então, sempre, sempre regrado. Sempre, então, segunda-feira é aqui, segunda-feira o dia inteiro aqui e tal. É a parada da disciplina, essa porra da juventude. Disciplina, consistência, trade-off. Cara, eu nunca faltei um sábado na minha vida e nem um outro dia na rota que eu fazia. Então, era sempre aquilo ali. Sempre aquilo ali. Mesmo quando você começou a ganhar dinheiro, e aí tinha dinheiro sobrando, porque, imagina pra um cara que ficava administrando 10 reais, que era puta de dinheiro, um montão de dinheiro. Aí tem aquela história da piscina com as putas, né? O cara fala, meu, agora eu vou viver. Exatamente. O que eu fiz? Isso foi um... Não digo que foi errado e nem... É um aprendizado, né? Eu tinha uma pessoa que era um amigo meu que trabalhava... Era um irmão, cara. Como um irmão. E ele trabalhava de motoboy comigo na época. E ele acabou saindo e eu acabei chamando ele pra dirigir pra mim no sábado, porque eu atendia muito cliente e o tempo que eu demorava pra fechar o carro, fechar com chave, fechar e atender o cara, voltar... Pô, era um puta tempo. Somasse 10 ligado e desligado e era duas horas. Então, o que eu fiz? Falei assim, meu, você dirige no sábado pra mim, eu te pago o X e você só dirige pra mim e eu ia atender os caras. E aí acabou que, meu, todo sábado a gente tava junto, todo dia praticamente a gente tava junto e tal e ele começou a ganhar um dinheirinho também e dava uma equilibrada. Só que começou a aumentar muito, muito esse negócio. Muito assim que eu falo, muito. Porque começou a aparecer pessoas que vendiam igual aquele cara da Zona Norte, começou a aparecer querendo revender o produto, porque não tinha... E aí foi quando eu dei o nome de gel cola pro produto. E aí foi quando o pessoal começou a... Só rememorando aqui, gel cola era o pote que ficou dois meses parado lá. Exatamente. Por quê? Porque parecia uma cola mesmo. Sim, sim. Que saiba pra caramba, né? Exato, era geofixador. E aí depois outros caras falaram assim, meu, parece uma cola isso aqui. Então, gel cola. E aí acabou que a gente começou a vender muito, né? Eu atendia 800 clientes. Hoje um cara muito, muito, muito bom atende 120, muito bom. E eu atendi 800. Mas era trampo, cara. Não era negócio de amolecer, não. Teve vezes de eu ir pra praia, por exemplo, num feriado que era uma sexta-feira. Tem que voltar. No sábado eu voltava pra atender meus clientes. Pra poder atender o cliente. Então eu nunca deixei de fazer isso e atender os meus clientes que era o que me dava retorno. Não podia fazer isso. Aí o cara que terceiriza isso terceiriza o negócio. Exatamente. E aí acabou que esse menino que trabalhava comigo, eu falei pra ele, eu vou fazer assim, eu vou aumentar 30 centavos no produto, né? 30 centavos em cada pote e vou te passar esse negócio. E você vai ser meu distribuidor e você vai atender esses clientes aqui e eu vou fabricar. Porque eu preciso aumentar a fábrica. Porque a gente fazia... Não dá pra fazer tudo ou vai escolher a briga? 70% era manual. 70% era manual. Em fase, tudo. Aí você começou a investir na automação ali e você falou, aqui é o caminho. Exatamente. Eu comecei a construir uma... E tem até uma parada legal que aquela minha tia que trancava o banheiro pra mim, ela tinha uma... Ela tinha um terreno também. Porque pra comprar o terreno, tinha que comprar um terreno inteiro e dividir em dois. Isso mesmo. E aí acabou que os meus tios ajudaram ela a comprar esse terreno aqui e eu acabei ficando com esse terreno. Você não conseguia comprar separado. Meu pai viveu isso. A Verônica tem até hoje uma parada dessa aí. Teve comprar um inteiro e dividir e arrumar um parceiro pra comprar junto. E aí eu acabei comprando essa casa dela. Comprei dela e fiz em cima. Ah, do lado do seu que já tinha. É, eu tinha a minha casa. Só que eu precisava de um salão. Só que não dava pra fazer na minha casa. E eu acabei fazendo um salão em cima da casa dela. Beleza. Puta, eu sabia de Anvisa, sabia de nada. Não sabia de Anvisa. Não tinha nem noção do que era isso. Pra mim era assim. Você fabrica o negócio, você abre uma empresa, vende e tá ok. Até que a gente recebeu essa notícia da melhor forma possível. Qual? A polícia batendo na porta. Pô, tá fabricando aí. Não pode. E aí a gente teve que se mudar do local que a gente estava porque aí já ferrou tudo. Mas também não podia parar de vender porque também senão ia parar tudo. E aí eu fico atrás. E essa é aquela parada que te imputece, mas à noite você fala bom, mas tá certo. E aí eu comecei a correr atrás das licenças. Então, daí, até eu conseguir as licenças foram cinco anos. Caraca, meu. Não menos que isso. Porque eu construí esse galpão, um galpão em cima da casa. Mas operando? Tinha. Operando, né? Operando, tinha o que fazer. E em cima dessa casa eu construí o galpão. Anvisa chegou lá e falou assim, não serve. Você tem que... Não dá. Por quê? A cabeça, a cabeça do... E hoje, assim, se eu puder contribuir com isso, eu falo para o cara, nunca construa. Vai lá, aluga a sua parada. Exato. Vai lá, faz o seu negócio e tal. E, puta, ganhei muito dinheiro agora, quero construir uma planta gigante e eu vou construir. Não fica carregando, né? Beleza, mas no começo, todo o dinheiro que eu investi em construção, cara, foi a mesma coisa de abrir uma torneira. Só vai, né? Entendeu? Então, é uma coisa que eu não faria novamente. E acabou que eu construí isso, a Anvisa chegou e falou isso não serve porque não tem duas saídas e tal. Era uma regra e realmente está na lei, não tem o que fazer. E eu comprei o terreno do lado. Aí, aproveitei e continuei cagando nisso, mas comprei o terreno do lado que era um terreno maior e aí eu fiz exatamente do jeito que tinha que fazer. Fiz tudo bonitinho. Inclusive, a gente ficou até dois anos atrás e estava nessa planta ainda. E fiz tudo bonitinho e tal. Depois de cinco anos, entre construção e tal e tudo. Esse é outra parra, né? Que o resultado também... Ah, não. Estou montando hoje, ano que vem, quero cinco anos. Não, não é de curto prazo, né? Não é de curto prazo. cara, hoje o cara para montar uma indústria, se o cara falar assim, olha, vou montar uma indústria de cosméticos. Bota um milhão no bolso e um milhão para gastar para conseguir as licenças. É, né? Senão, o cara não tem. Não consegue. Esquece porque não consegue. Ah, eu consigo montar. Consegue, mas não do jeito certo. Tá. Então, um monte de indústria misturada. Um monte de coisa misturada. E aí acabou que, assim, a gente construiu... Onde está o descarte? Como é que você está tratando essas coisas todas, né? Construiu a indústria, fez tudo o que tinha que fazer. Ela está botando a placa lá que tem uma hora e dez já, cara, mas está falando papo. Segue o jogo aí. Ela é a famosa parte, que aliás passou aqui agachada, eu tomei uns... Quando eu viria assim, era que ela estava passando agachada aqui. E acabou que, assim, a gente montou a indústria, né? E... E, cara, começou tudo a funcionar do jeito que tinha que funcionar, né? Venda para o distribuidor, distribuidor vende para os clientes que eu tinha. Cara, eu dei tudo para o cara. Dei os telefones, dei o carro de entrega, tudo, porque eu queria fabricar. O meu negócio era fabricar. Velho, e nesse período, a história de Deus ali continuou a relação? Sim, claro, porque... É o que eu falo hoje. Eu falo... O cara chega para mim e fala assim, ah, por que você não procura um coach, um cara tal, não sei o quê? Eu falei, cara, se o cara me mostrar fora da Bíblia, fora da Bíblia, eu não sou contra. Mas se o cara me mostrar fora da Bíblia, que ele está falando alguma coisa diferente do que eu já vejo dentro da Bíblia, beleza. Caso contrário, esquece. É mais do mesmo. É, quem é o... Se você pegar marketing multinível, quem é o maior marketing multinível do planeta? Jesus Cristo. Está lá, cara. Ele começou com 12 e hoje tem quantos? 12 analfabetos. Não é só 12. 12 analfabetos e perseguidos. Ele convenceu 12 caras. Ah, vamos lá. Entendeu? Então, beleza. Então, eu, cara, me perdi. Não, você estava contando da fábrica, você comprou a licença. E aí acabou que a gente fez a fábrica quando foi em 2013. Quando foi em 2013, esse cara que era, era como um irmão para mim, acabou, cara, foi uma coisa incrível, assim, mas foi uma coisa inexplicável, inexplicável de verdade. Não é uma coisa simples. Por exemplo, o cara me pegar lá, o motoboy pegar e me levar e tal, e desaparecer do nada, é uma coisa inexplicável, mas isso é algo muito inexplicável. Caralho, estou até espantado do que vai vir aí, então. E o que acontece? Para a gente fazer o gel, a gente tem um líquido, que a gente mistura, fica um líquido grosso com um pó, como se fosse um mingauzinho. Sei. Não é tão textura igual de mingau, mas fica um mingauzinho, a gente transfere para outro tanque, mistura com os outros produtos e transforma no gel. Esse líquido, cara, é assim, você põe na bomba, ele leva até lá e ok. Cara, da noite para o dia, esse líquido passou a não ir mais. A gente não conseguia mais transportar na bomba esse líquido para o tanque para misturar e fazer o gel. Por quê? Não sei. Até hoje é inexplicável. E assim, para você ter uma ideia, eu usava uma bomba, eu coloquei quatro bombas e não ia. Para encher um tanque de mil litros que eu enchia em 20, 30 segundos, demorava para encher 5, 6 horas. E aí? Cara, a gente pegava o balde e jogava, era desespero, porque todo mundo pedindo produto e eu não tinha produto para entregar porque eu não conseguia fazer o tal. Você lembrou daquele cara lá que vendia 10 e entregava 2 e tal e os funcionários faliram o cara? Exatamente. E aí eu tinha um elevador, porque como era dois níveis, eu tinha um elevador e aí o que eu fiz? Eu falei assim, puta, eu vou pegar, ao invés de eu jogar para cima do tanque, eu vou colocar a tubulação reta aqui e vou colocar em cima do tanque. Não tem erro. Por mais devagar que vá, vai funcionar. Beleza, funcionou. Aí eu coloquei, peguei a envasadora, envasadora que envasava, a gente envasava 25 mil potes por dia. Cheguei lá, engatei embaixo do tanque. Não ia. E aí? Saía, eu não sei se você viu a envasadora já, mas a envasadora você puxa aqui. Por acaso eu sou engenheiro de produção. Beleza. A envasadora puxa e manda para o pote. Saía de 10 em 10 gramas o gel. Não tinha explicação, cara, não tinha explicação. Eu recebi uma notícia de que esse cara que era meu amigo estava tentando achar um químico para fazer o produto para ele. E até então, eu não acreditei, até briguei com a pessoa porque o cara era meu irmão. E aí ficou nessa. Do dia que esse cara me falou isso, até o dia que a gente, até que eu descobri isso e tal. Não conseguiu produzir. Não conseguiu produzir. O dia que eu falei para ele, olha, não quero mais, vamos parar por aqui e tal, a fábrica voltou ao normal. Cara, foi uma coisa assim. Eu acho que está aí um pouco da versão dele a sócio, cara. Ele já tomou algumas, que deixou ele esperto. Não foi pouco, foi 680 mil reais. Tem uma parada aí do... Rolou isso? Ele me deu prejuízo de 680 mil. Caraca. E tem uma parada do... do... Juntou-lhe com o crê, não funciona. Exato. E viu também nas outras empresas, a menina pegando o negócio, fazendo com o outro. É que a sociedade tem muito do... Do imaterial, do abstrato, relacional, espiritual, sei lá. Não funcionou a parada. Cara, sempre foi assim comigo, de verdade. Quando uma coisa vai dar errado, sempre tem alguma parada que não funciona. vamos cair na sua... Na sua ida ao Shark Tank. Como é que foi esse processo? Como é que você estava em termos de negócio quando você decidiu ir para lá e fazer lá, colocar o teu negócio como proposta para os tubarões lá? Então, isso foi... Começa em 2015, porque em 2015 começaram a aparecer pomadas no Brasil. Isso. pomadas de cabelo... Forte. É, que não tinha. Não tinha barbearia ainda. Então, de 2014 para 2015 começou a aparecer esses produtos. Produtos caros, 80 pau, 100 pau e tal. Eram produtos caros. E acabou que um amigo meu que conhecia um dono de barbearia falou assim, meu, vou te levar num lugar que acho que vai ser legal para você. Isso aí tinha duas barbearias em São Paulo. Era barbearia desse cara que tinha saído da 9 de julho, a barbearia 9 de julho que fica na Augusta. E tinha, eu acho que a Corleone que estava começando. e aí eu fui nessa barbearia desse cara. Chegou lá, o cara me apresentou, puta, cara legal e tal, e aí ele começou a me mostrar o produto da gringa, os produtos que tinham lá da gringa. E aí eu comecei a ver esses produtos e tal, falei, pô, posso tirar uma foto e tal, perguntei para ele de onde vinha, ele falou dos Estados Unidos e tal, e aí eu vi no fundo do balcão dele, não, no fundo do balcão dele tinha o meu gel lá. Falei, puta, e o gel estava sem rótulo. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, esse gel aí, por que ele está sem rótulo? Não falei que era meu. Aí ele fala assim, puta, cara, esse aqui é um mega produto, um puta produto, só que esse produto aqui é de periferia, cara, o rótulo mata o produto. O Tonar que ele falou aquilo ali, eu falei, puta, esse produto é meu, mano. Aí você tomou aquela famosa da felicidade com vergonha, né? Exatamente. Cara, estou feliz para caralho e estou com vergonha. E aí a gente começou a conversar, o cara era puta zoeiro, aí a gente começou a brincar lá, tudo e tal, beleza, e aí eu falei para ele, fora esses produtos, o que não tem no Brasil que você precisa e não tem? Aí ele começou a mostrar maquinário, máquina de cortar cabelo, tal, tudo. E aí eu voltei para a empresa, puta, cheio, Falei, puta, aqui, o lugar é esse, barbearia é o futuro, cara. Falei, eu vou nessa. E aí cheguei na empresa, aí quem cuidava da administrativa era a minha mulher na época, e aí ela falou assim, meu, esquece esse negócio de pomada, isso aí não vai funcionar, não vai fazer e tal, não sei o que, eu falei, puta, eu vou fazer. Eu já não tinha mais controle, eu tinha que fazer. Falei, não vai fazer? Tá bom. Peguei o Uno que eu tenho até hoje e peguei cinco pau, cinco mil reais, e falei assim, eu vou para o Paraguai atrás dessas máquinas, e fui para lá. Fui no Paraguai, comprei resumidamente, que eu sei que tem o tempo apertado, então, fui até o Paraguai, comprei uma parte de umas máquinas que não prestavam, comprei máquina boa, trouxe para o Brasil, também não sabia dessa parte de fiscalização, não conhecia bosta nenhuma, para mim era tudo livre, uma merda. E aí fui e comecei a comprar máquina. Com esses cinco mil reais, eu fiz cento e cinquenta mil. Com esses cento e cinquenta mil, eu fiz quinhentos mil. Como que eu fiz isso? Eu fui para os Estados Unidos, atrás dos produtos que o cara tinha me mostrado, isso aí já tinha se passado um ano e lá vai alguma coisa, e aí eu fui para os Estados Unidos, trouxe aqueles produtos, contratei o melhor barbeiro, o mais conhecido barbeiro que tinha nos Estados Unidos, para fazer um workshop aqui no Brasil. com essa grana, que era os cento e cinquenta mil que eu tinha. Peguei a... E tinha um amigo meu também que estava junto comigo nessa correria maluca, que é o Moisés. com certeza se eu não falo o nome dele, ele vai ficar bravo. Está na Bíblia o nome. E aí eu trouxe esses caras. Resumindo, eu contratei um químico e comprei um horário dentro da minha empresa. Para você ter uma ideia, eu comprei um horário, por quê? Porque a minha mulher não queria fazer o negócio e eu comprei um horário dentro da minha empresa depois do horário que eles trabalhavam, para poder fabricar isso. fui para os Estados Unidos algumas vezes, voltei e acabei que... No dia do workshop desses caras, a gente fez o lançamento desses produtos. Só que a gente fez o lançamento para cento e cinquenta, duzentos barbeiros que não existiam, que eram cabeleireiros, que queriam se tornar barbeiros. E aí acabou que assim, o primeiro foi no Rio de Janeiro, um fiasco, foi trinta pessoas, era para cento e cinquenta, almoço, janta, tudo e tal. Só que em São Paulo, a gente tinha acho que quinze ingressos vendidos. Quando nós chegamos no outro dia, tinha mais de quatrocentas pessoas na fila e o ingresso era quatrocentos, Paulo, cada um. Caraca, velho. E aí os caras quiseram comprar, entraram, tudo, puta, fizemos um puta evento, um puta negócio, depois eu fui para a Goiânia e também não foi muito bom. Beleza, os caras foram embora, só que ficou os produtos que eu pedi para o cara lançar para mim no Brasil. E a gente começou a divulgar isso, que era shaving para gel de barbear, creme, pomada e tal, e tudo essas coisas. E a gente acabou fazendo isso. Quando entra o Shark Tank, por que eu estou contando isso? Porque a gente cresceu muito. Então, não tinha outra empresa no Brasil que fazia isso. Deu uma explosão. Só que também não tinha barbeiro. O ano é 16. 15 e 16. O ano é 16. E o que eu fazia? Ia nas barbearias, no caso, salão de cabeleireiro, e falava para o cara, você corta cabelo masculino? Ou feminino? Não, só masculino. Então, por que você não vira barbeiro? Aí o cara, ah, pô, mas tem que virar barbeiro e tal. Como que funciona? Falei, cara, eu venho aqui, venho com a lata de tinta, pinto sua parede de preto, e você coloca uma placa aqui, eu vou te dar aqui, eu te dou um kit de produto, você faz o teste. Você fica bom, beleza. E aí você começa a comprar comigo. Fiz isso em mais de 800 barbearias. É mesmo, cara? Ah, cara, fiz muito isso. E aí acabou que começou a pegar, né? A gente começou, justamente porque a gente começou a fazer o curso também. A gente começou a dar o curso para a barbearia, para começar a incentivar mais gente a fazer. E eu montei um time de barbeiros para fazer workshops no Brasil inteiro, que eram barbeiros que não eram conhecidos ainda, mas eles já eram pessoas influentes, que já estavam meio que começando no ramo, mas meio retraído ainda. E a gente começou a fazer isso. Então, a gente cresceu muito. E eu comecei a ganhar muita grana, muita grana. 16 era bem um boom, assim, né, cara? Você tinha alguns barbeiros mais famosos, cabeleireiro tipo o Miller, assim, uns caras... É, o Eduardo Miller faz parte do meu time de barbeiros. Então, eu me lembro bem dessa época, cara, porque o cara estava bombando, a rede social dele bombando, ele aparecendo para lá e para cá de Louis Vuitton o tempo inteiro, fazendo uma grana e o caramba. E aí, cara, o que a gente pegou? Começou a ter um problema de grana. Fluxo de grana maluco, assim, que a gente não conseguia administrar. E aí, eu cometi um erro, que eu digo que é o erro da minha vida, que foi ter deixado essa parte que eu tinha da fábrica na mão de outra pessoa. E acabou que, cara, começou a dar ruim. E eu comecei, ao invés de ganhar dinheiro, eu comecei a perder dinheiro. E não sabia para onde estava indo. Cara, olha a história. Quanto mais dinheiro entra, mais você perde. Cara, perdi, mas era assim, era um rio de dinheiro indo embora. E eu não sabia para onde estava indo, não tinha controle disso. E não sabia mesmo, porque eu sempre fui muito controlado. das compras, tudo. Vai me xinga agora aí. Me xinga agora aí. Cara, sempre. Eu não deixava ninguém fazer isso, porque eu sempre fui muito controlado. E aí, eu fui... Aí, eu vi, estava assistindo o programa do Shark Tank, eu gostava de assistir o americano. E aí, eu assisti o brasileiro, vi lá e faça a sua inscrição. Fiz a inscrição do Shark Tank. Falei, não vai dar nada, mas não tem nada. O pessoal me chamou. E aí, comecei a explicar a história e tal, tudo o que a gente está falando aqui. Falei lá e tal. Eu falei, puta, vou te colocar. Beleza. Fui para o Shark Tank. E aí, eu cheguei em casa e falei assim, meu, eu vou no Shark Tank. Aí, a mulher falou, meu, você é maluco. Vai fazer o que lá? Ah, e se você for, tem que ser 500 mil, 1 milhão. Falei, tá bom. Beleza. Você está com ela? Você está com ela ainda? Não. Pergunta o capricioso. E aí, aconteceu que, assim, cheguei lá e falei com o cara que a gente faz uma entrevistinha antes e tal. Ele falou, como é que vai ser? Falei assim, puta, cara, eu ia pedir 3 reais, mas eu ia pedir 5. Maluco, cara. Como assim, 5 reais? Me explica isso. Aí, eu expliquei para ele e tal. Aí, vai nessa aí. Vamos lá, vai embora. Aí, antes disso, o Flávio Augusto fez uma palestra para a gente lá, tudo e tal. E aí, fui no Shark Tank. Chegando, saindo tudo e tal. Teve aquela, não sei se vocês assistiram e tal, mas tem a parte que o João fala que entra, mas queria olhar o negócio. Sim, eu vi. Eu fui, acho que umas 25 reuniões e tal. E aí, foi a hora que eu... Meio que não funcionou. Cara, o cara fez uma planilha para mim do tamanho dessa mesa aqui. O cara é muito competente, cara. O Marcelo, que trabalha com ele, era um cara muito bom. O cara fez uma planilha para mim e falou assim, está aqui, cara. Você tem que seguir isso daqui. Se você seguir isso daqui, vai funcionar. Já valeu o investimento. Só que o seu erro não está aqui. Está aqui. E me mostrou onde era. Falei, puta, matei. Na empresa. Dentro da empresa. Na fábrica. Por quê? Eu fiz esse segundo turno e eu tinha um negócio com os meninos que trabalhavam comigo, que era o cara que foi lá e tal. E quebraram isso. E aí, os caras começaram a roubar a empresa. Ah, estavam roubando. E eu descobri como foi. A Tânia aí, ó. A Tânia que estava captando os caras aí. Entendeu? A Tânia voltou para a vida dele. A Tânia voltou para a vida dele. E aí, acabou que eu consegui achar. Só que o trânsito não era só o roubo, só roubar coisas. Eles estavam roubando, fabricando para um concorrente meu. Olha isso. E o cara tinha preço. Então, ou seja, os clientes meus estavam indo para o cara. Por quê? Porque o produto era o mesmo. Puta, né? Entendeu? Então, não era o meu produto. Era o rótulo do cara com o mesmo produto de dentro. E aí, acabou que eu descobri tudo isso. A gente conseguiu colocar, reorganizar tudo. Aí veio. Mas tem polícia? Os caras não. Caraca. Tem. Tem processo. Tem um monte de coisa. Então, 2018 foi um ano de estruturação do 17. 19 foi um ano de recuperação. 20 veio a pandemia, mas mesmo assim ainda consegui fazer a recuperação. E 21, cara. A gente foi... Que legal. Cara, porra. Acho que é... Eu vou fazer a pergunta só porque ela é... É o nosso padrão, né? É auto-explicativo. Ela já é auto-explicativa. Talvez seja o primeiro cara que quer mais vida louca. Exatamente. Esse é mais vida louca que eu ainda. Cara, por que você é um vida louca? Você já explicou, mas resume isso assim. Cara, eu acho que assim... A questão vida louca, pra minha vida, é não ter medo. Eu não tenho medo de nada, cara. A única... Não tem como ter medo com a tua história. Não existe nada nesse mundo. E eu ouvi isso... Depois que eu ouvi isso, ainda que eu fiquei mais maluco ainda. Que assim, não existe nada que um ser humano faça que eu não consiga fazer. Então, isso é pra minha vida. Então, a questão de ser vida louca é simples. Pra mim, no meu caso. Deus é o único ser que eu temo e tremo. Fora esse, não existe ninguém que me coloque medo. Pode ser quem for. Estamos 100% alinhados. Então, cara, não existe nada que me faça parar. Sabe? Então, quem vai me fazer parar? Ó, Deus falou. Vou puxar tua ficha aqui e acabou. Já era. Beleza, fez eu parar. Mas se ele falar, vai... Irmão, já era. Porra. É isso aí. Porra, cara, muito obrigado pela sua participação. Ou seja, a vida louca é ser careta. É, não. Ele é muito careta. Ele é muito vida louca. E é um puta... A sua história, cara... Tirando a buchitagem emocional, assim... Que algumas pessoas ao ouvir a tua história vão querer levar... Eu acho que tem um ensinamento muito bacana que é trabalhar a adversidade. Velho. E eu vejo cada vez mais isso como uma coisa muito distante. As pessoas, hoje em dia, elas não têm essa capacidade de trabalhar a adversidade. Porque tudo lhe é dado. Lhe é dado muito fácil. Uma parada... Dois segundos aqui, senhor. Manda a bola. Uma parada teológica boa aí pra explicar isso. Nos últimos 20 anos aí, você vem vivendo uma geração que quer fugir da cruz. Não quero ter dor, não quero ter trabalho, não quero ter dificuldade. Não existe salvação sem cruz. Cruz é o caminho da salvação. Então, você tem que educar as crianças para enfrentar a cruz. A cruz é a chuva, não tem onde dormir, é a dor, é a dificuldade. Então, essa é a parada. Acho que a lição do cara é assim. Abraça a cruz, em vez de fugir da cruz. É exatamente isso que eu acho. Não sou um cara religioso, não, cara. Mas eu sou um cara que eu acredito no que está escrito ali. Eu acredito de verdade. E assim, eu tenho um lema pra mim, é sim ou não. Não existe, tipo, ah, vou... Cara, é, é. Não é que acabou. Mas o Barbixa disse isso, né? Pra você, seu sim seja sim, seu não seja não. Valeu, irmão. É isso aí. Valeu. Pessoal, eu queria convidar vocês que assistiram o vídeo, que gostaram. Assim, a primeira coisa é compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Certamente, se te ajudou, vai ajudar outras pessoas. Você tem filho, mostra pro teu filho. Isso é uma coisa importante. Especialmente de 10 a 14 anos, mostra pro teu filho. Isso é legal mesmo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, porque isso ajuda a gente. E lembre-se que a gente tem um link aqui embaixo da nossa comunidade. Já estamos com algumas pessoas com a comunidade lá no Facebook. A ideia é trocar com vocês experiências, ajudar vocês no que precisar. E eu queria também te convidar pra fazer aquela marcação. Se você tá vendo aqui, tem uma história como a do Robson. Em qualquer tamanho, tá, pessoal? Ou conhece alguém, marca a gente no hashtag EuVidaLouca. Nós vamos capturar a tua hashtag e vamos repostar e procurar você pra gente bater um papo, tá? Então a hashtag é EuVidaLouca. A gente vai entrar em contato com vocês. Pietro, o papai tá chegando em casa. Quando sair esse vídeo, você vai ser a primeira vez. Boa. E valeu, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Foi do caralho. Show de bola. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu. Animal, meu. Animal, animal. A gente nem falou a verdade. A gente nem falou a verdade.